Sobrinha? Eles já foram? Quem? O Alessandro é a mulher dele? Já. Tio, a Montserrat não sabia que o Alessandro era apenas um peão e que cresceu sem saber que o seu Benjamin era o pai dele. Se eu contar, talvez ela sendo como é, decida ir embora de vez. E se isso acontecer, não conta pro Alessandro. Quero que você a ajude ir embora daqui. Concorda? Foi isso que eu disse pra você. Tem que ser esperta, menina. Entendeu? O que você tá fazendo aqui? Estava te esperando. Isso já é um abuso. Levanta agora da minha cama e sai agora do meu quarto. Eu só vim porque a senhora hoje de manhã fez uma pergunta e eu quero respondê-la. pra não pensar que eu sou mal educada. Que pergunta? Sobrou o Alessandro, não se lembra? Ah, é. Você tinha me dito uma coisa que, pra falar a verdade, eu não entendi. Olha, não está sabendo. O Alessandro não te contou. Ai, para de ficar dando voltas, garota. E me diz logo de uma vez o que você acha que eu devo saber. É que o Alessandro até pouco tempo era um de nós. Um peão da fazenda. Levanta agora da minha cama, eu estou mandando. Olha, a verdade é que nós nem sabíamos que o nosso patrão, o seu Benjamin era o pai dele. Nem ele. Você está querendo me dizer que... que o Alessandro é filho ilegítimo daquele homem? Um bastardo. É assim que se fala, né? Agora entende por que nós dois somos íntimos? Crescemos como iguais. Ah, não. O Alessandro era muito mais pobre. Porque, enquanto meu pai era o capataz da fazenda, ele vivia num barraquinho com o avô. Olha, antes do seu Benjamin morrer, ele confessou que era o pai dele. E deixou tudo pra ele. E a mãe dele? Ela morreu no parto. Por isso ele foi criado pelo avô. Ela era uma camponesa. E dizem que seu Benjamin, quando jovem, abusou dela. Ah, então quer dizer que o Alessandro foi pobre a vida inteira? Mais do que pobre. Assim como qualquer um dos filhos dos peões que vê por aqui. Não vai ficar irritada? Eu me irritar por isso que você acabou de me dizer? É claro. Pra nós isso não importa. Mas pra senhora, que vem de uma família de gente rica, ter se casado com um homem como Alessandro... É claro que deve importar e pros seus pais também. Mas se prometer que não vai dizer nada pro Alessandro... Eu posso ajudá-lo a ir embora daqui. É isso que quer, não é? Então é por isso. É por isso que você tá me contando de onde meu marido veio. Pra eu me assustar e ir embora daqui. Porque é isso que você quer, não é? Não. Eu disse porque a senhora me perguntou. Não, eu não te perguntei nada, Maria. Mas não se preocupe. Eu não vou dizer nada pro Alessandro sobre o que você acabou de me contar. E não é um favor pra você, hein? É só por ele. Pra ele não se sentir mal. Quer dizer que não se importa. Maria... O Alessandro ser um filho ilegítimo não faz dele nem pior e nem melhor do que ele era. Porque de qualquer forma, se eu fosse reclamar com alguém, seria com o pai dele e não com ele. O Alessandro não tem culpa de nada. E de qualquer maneira, eu vou aceitar que você me ajude a ir embora daqui. E quando quer ir? Hoje mesmo. E o que a gente faz? O Alessandro tá na fazenda? Não! Ele foi levar o padre Anselmo em casa e ainda não voltou. Mas eu acho melhor esperarmos até a noite. Eles não dormem juntos. Só vai perceber que a mulherzinha não está no dia seguinte e aí já era. Não, minha sobrinha. Isso pode ser muito perigoso pra gente. O Alessandro não vai ficar aqui de braços cruzados. Ele vai procurá-la. E quando encontrá-la, o que ele vai dizer? Hein? Que a gente ajudou ela a escapar. Ai, tem razão. Bom... E ela pensa em ir pra onde? Não, não me disse. Imagino que vá pra casa dos pais. Ai, minha sobrinha, deixa de ser boba, por favor. Esse seria o primeiro lugar que ele ia procurar por ela. Vou fazer ela jurar que não vai dizer nada. Sabe o que é melhor pra você, minha sobrinha? Que essa mulher desapareça. O que quer dizer com isso? Eu não sei. Ela podia sofrer um acidente. Ou se encontrar com aqueles caras que andam assaltando nas ruas e... E aparecer... Morta. Assim como o seu pai. Tio... O senhor se atreveria... E você? Do que seria capaz... Pra ter o Alessandro só pra você? Pensa nisso. Olha, de que adianta se essa mulher for embora? Se em alguns dias o Alessandro vai trazê-la de volta... E o problema vai sobrar pra nós dois se ela disser que nós a ajudamos. Essa mulher é um problema que nós temos que enterrar. Tio... E o Atlass... Tem um problema que eu teria que pegar. Tio... 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 Tem um problema que eu queria ficar com quem. Tio... Tá bom. Faça o que quiser. Só me garanta que ela nunca vai voltar. Com licença. Desculpe. O seu Alessandro disse que deveria procurá-la para dizer o que devo fazer. Espera na cozinha. Não está vendo que eu estou ocupada? É surda ou o quê? Eu estou ocupada. Não posso te atender agora. Quem é essa aí? Uma mulher recomendada pelo Padre Anselmo. E aí, como vamos fazer? Isso. Essa noite. Você vai ser minha. Sou minha. Minha. Essa noite. Essa noite. Você vai ser minha. Senhora, sou eu, a Maria. O Alessandro acabou de chegar. Se fosse a senhora, descia para jantar para não levantar suspeito. Mas você ainda nem me disse como nós vamos fazer. Olha, depois da meia-noite, quando todo mundo estiver dormindo, eu vou chamar a senhora. Lá fora vai ter um cavalo selado. Não, um cavalo não. Eu não sei montar nada bem. Não, eu vou conseguir o mais mansinho. É só controlar o medo, tá? Tá, tudo bem. A senhora vai até o rio, cruza a ponte e depois à direita vai ver um caminho. Segue por ele até encontrar uma cabana e espera ali. Ah, entendi. Mas o que eu vou esperar? Ah, um homem que vai levá-la de carro até Água Azul, porque a cavalo são três horas e não vai aguentar. Tá bem, tá bem. Mas e quem é esse homem? Um homem de minha total confiança. Quando chegar em Água Azul, a senhora vai poder ir para onde quiser. Tem dinheiro. Não. Mas eu tenho joias. Maravilha, então leva. Olha só. Não pense em levar bagagem porque o cavalo não vai aguentar. E aconteça o que acontecer. A senhora não pode dizer para ninguém que eu ajudei. Combinado? Tudo bem. Tá bom. Vai descer para jantar? Não, é claro que não. É melhor você dizer para o Alessandro que eu estou com muita dor de cabeça, que eu estou me sentindo mal, que estou dormindo. Qualquer coisa é melhor. Tá bom. Como quiser. Fica calma. Pronta? Apaga as luzes e vamos. Depois eu dou uma lanterna para a senhora levar. Vamos. Tudo bem. Você tem certeza de que o cavalo é tranquilo? Tenho. É uma égua muito mansa. Nenhuma dúvida, né? Entendeu tudo? Entendi. Espera. Eu queria saber por que se casou com o Alessandro. Você não ama. Não vou te dizer porque não te interessa. De qualquer maneira, muito obrigada por me ajudar. Tudo bem que eu sei que você não está fazendo por mim, sim porque te convém. Desde o começo eu percebi que você sente alguma coisa pelo Alessandro. Sim, eu o amo. Eu o amo com todo o meu coração. Sempre o amei. Que bom. Porque agora você tem o caminho livre. E tomara que o Alessandro fique com você. Porque vocês dois foram feitos um para o outro. Vamos. Vamos. Monserrat, eu sei que é tarde, mas eu tenho que falar com você. Monserrat. Aquela maldita... E que o que você tem ou sejaerta. Queласти al abraços do ano. Monserrat. Monserrat. E que você tem ou seja perigua. Monserrat. 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 OESCO.